Estou aqui com o Spani, um esforço de São José aí. Spani, conta para a gente o que você achou desse primeiro tempo, o que falta para o São José garantir mais um título? No final de final, a gente sabe da força do esforço e do curativo. Para voltar para o segundo tempo, eu consegui ampliar essa vantagem de mais pontos e chegar no título. A gente sabe que vai ser paulera aí, mas a gente está pronto. Demorou para vocês engrenarem um pouco na partida, você acha? Com certeza, talvez, um pouco de nervosismo do Scrum, das pessoas, do Line, mas a coisa vai dar certo agora. Legal, valeu!